Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem galera? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu estou devendo para vocês aqui, que eu comentei em outra gameplay que eu ia fazer, que seria eu jogando de sniper, coisa que eu nunca fiz. É um preconceito que eu tenho porque eu acredito que seja muito difícil ter que dar zoom na mira para depois atirar. Eu acho muito difícil, mas eu vou criar um servidor aqui no mapa aleatório, só que vai ser X1, tá? Vamos facilitar um pouquinho para mim, né? X1 e eu vou encontrar um outro boot, vou começar aqui com uns 3 mil já para poder comprar o sniper logo de início, 10 minutinhos no mapa, vai ser o mapa aleatório e um boot, que vai ser no boot contra terrorista, então eu vou ser terrorista, beleza? Vamos começar. Cara, eu realmente acho muito difícil. Eu não sei qual que é o melhor rifle aqui do CS, mas aí vocês comentam e deixem nos comentários e dá umas dicas para mim de outros vídeos que eu posso fazer. Nos comentários, que mapa é esse? No porto, terrorista, pode ser aqui, ó. É... Rifle... Vou pegar esse aqui, ó. Não sei se esse é o único, mas... Cara, eu encontrei um cara só. Eu nem sei onde eu tenho que ir. Meu Deus do céu. Tem pistola também, né, mas... Eita, porra. Ouvi um tiro. Ouvi um tiro. Tem que ser camper? Batei, ó. Tem que ser camper para jogar no sniper ou dá para ir para o embarte? Nossa, caí. Nossa, caí. Aonde eu tô? Morre aqui? Ô, tá. Por favor, né? Dá um desconto. Dá um desconto pro gurizinho. Cadê? Porra, não tem dia para comprar o rift, cara. Nossa, eles são foda também, né? Nem para me avisar, nem colocar. Não tem dia para comprar mais dinheiro. Nossa, obrigado a matar o tiozinho aqui para ter dinheiro. Sorte que na 0.40, o pai é bom demais. Entendeu? Cara, que loucura. Cara, que loucura. Cara, aquela hora eu não sei se acertei um tiro no cara. Parece que sim. Ou não. Eu vou... Eu gostei dessa estratégia que eu vou por esse canto que se aparecer eu já cego ele e mato ele de sniper. Olha, o que aconteceu? Não, não tá aqui não. Onde é que eu tenho que plantar bomba nesse troço aqui? Aqui? No meio? Onde é que eu vou ficar escondido agora, meu Deus? Pode aparecer por qualquer lado aqui, hein? Pode até aparecer nas minhas costas, né? Mas eu vou arriscar ficar aqui. Vou arriscar ficar aqui. Pode ser que eu morra. Vai escondir. Batei? Que isso? Cara... Difícil, cara, jogar com esse negócio aqui. Esses bonecos estão se movimentando muito rápido. Eu vou por esse lado aqui só. Essa é a estratégia do jogo. Fuguei lá. Cegou o boneco? Não. Vem tá aqui. Cara, um contra um é louco esse negócio, hein? Ele ia ser zarpado. Deve ter metido o pé já longe. Nossa, acho que o cara ia pegar pelas fotos aqui. Não dá pra ficar aqui em cima, será? Como é que sobe? Aqui é apelação, hein? Aqui é apelação. Aqui é apelação. Aqui, o guri... Nossa, aqui é apelação demais. Tá onde é bom? Tá ali. Dá uma ré. Tá de boa aqui, meu guri. Tá aqui um pouquinho, olha pra frente de novo. Cadê o homem? Nem chegou ainda o homem. Nem vai chegar. Tá. Puta que pariu. Caraca, cara. Eu não acredito. Dois a dois. Cara, não acredito nisso, gurizada. Que vacilo foi esse? Cara, simplesinho é ruim, hein? Simplesinho é ruim, hein? Pô, acerta o tiro nos caras e os caras não morrem? Não, 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 não. O cara tava com proteção na cara também, hein? Cadê? Eu quero um negócio desse aqui também. Porra. Canagem demais, velho. Seguei, maluco. Tá certo. Tá certo. Eu acho aquela chance ali que eu perdi de matar o cara e nunca mais vou ter. Já pego desculpas pra vocês. Fazer a vida. Cara, vou ter que ir pro outro lado, cara. Vou ter que ir pro outro lado. Só se eu ficar esperando ele aqui, ó. Não vai vir por aqui agora de novo. Não vai vir por aqui agora de novo. Eu vou então. Não dá certo pra jogar, cara. Não consigo. Me deem dicas pra jogar com sniper, cara. Será que esse é o melhor rifle? Eu nem vi os outros. Pô, tem uns aqui. Tem esse top aqui, ó. 4 mil pontos aí, velho. Não dá nem pra brincar. Tem 150 ali, ó. Tem 50 ali. Tem que ir por aí, ó. Tá. Tem um problema. Tem 30 ali, ó. É a maior garganta. Vem com o pai Nossa senhora Uma só Agora eu fiquei feliz Headshot Cara, agora eu fiquei feliz O cara tá jogando bomba ali Não Por aqui ele não veio Vou tentar fazer aquela mesma estratégia Dessa vez não pode passar Que vacilo, cara Quanto tempo tem? Sobe, meu filho, vai Vai, rapaz Isso Não Sobe Isso 47 segundos Acredito que seja a última partida Ou um ferro, sei lá Cara, é essa a estratégia, cara Um contra um é É só um jeito de jogar Dá um migué no cara Boa, sobe reto Vai Isso Parou Pronto Pateou, passou Boa, 06 Estão ligados que eu sei Cadê a bomba? Você não pode fazer a cagada de antes, né O cara tava ali desarmando Deu Ah, mata ele Bata ele, ó 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 Finalizou a partida Essa foi uma pequena demonstração Jogando com um sniper Compartilha, se inscreva Dê boas risadas aí Com a ruindade do jogador Deixe seu comentário, sugestão Um abraço